Olá, uma ótima tarde de segunda-feira para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Tarobá Spot, ó, meio-dia e 41. E logo de prima, a gente destaca aqui no programa desta segunda, 27 de dezembro, a movimentação nos elencos, né, para a temporada de 2022. O Cascavel Futsal anunciou mais três reforços para a sequência, né, de competições para o ano que vem. Um deles é o jovem habilidoso Nathan Minatti, de 18 anos. Nascido em Cascavel, ele já passou aí por equipes das categorias de base da cidade, inclusive. No ano passado, disputou o Campeonato Paranaense Sub-20 pelo Copagril de Marechal Cândido Rondon e, neste ano, esteve na equipe do Fós-Futsal. O jogador fará a estreia em um time profissional e chega, então, ao elenco da Serpente, cheio de expectativa. Fala, torcida tricolor. Aqui quem está falando é o Nathan Minatti, passando para avisar que em 2022 vou estar fazendo parte desse elenco do Cascavel Futsal. Também estou muito feliz pelo oportunidade de estar vestindo essa camisa. Também queria agradecer à diretoria e à comissão técnica pela oportunidade também e por confiar no meu trabalho. Que, como é meu primeiro ano como profissional, eu estou com uma expectativa muito grande e tenho certeza que vamos fazer um grande ano. O Minatti foi anunciado agora há pouco pela assessoria do clube, mas durante o fim de semana, o Cascavel Futsal divulgou o nome de outros jogadores para integrarem o ano que vem no clube. Hermen Licoim é o novo ala do elenco. O jovem de 23 anos disputou a última Liga Nacional de Futsal pelo Tubarão, de Santa Catarina, e chegou a balançar as redes no jogo contra o Tricolor pelas oitavas de final da Liga Nacional. De acordo com as características citadas pelo clube, Guilherme Micoim também é conhecido pela velocidade. Além do Tubarão, o jogador teve passagens também por Carlos Barbosa, Marechal, Praia e Campo Mourão. Micoim é o terceiro reforço anunciado pela Serpente Tricolor. Ainda durante o fim de semana de Natal, a assessoria do Cascavel Futsal também anunciou Jonathan Franceschetto. O Johnny, mais um reforço confirmado para a Serpente Tricolor em 2022. O ala de 25 anos estava no Jaraguá, de Santa Catarina, e foi campeão catarinense de 2021. Johnny também atuou por Concórdia e Joaçaba. Essa será a primeira experiência do jogador no futsal paranaense. Fala, torcida Tricolor. Aqui quem está falando é o Johnny. Estou passando para avisar que estaremos juntos em 2022. Eu estou muito feliz em vestir essa camisa e defender esse clube. A expectativa é muito grande. Espero que a gente possa conquistar muitos títulos em 2022. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço a todos. O Cascavel Futsal já havia anunciado o Lucas Selbach como primeira contratação para a temporada de 2022. O ala de 31 anos tem passagens por Atlântico, Carlos Barbosa, Pato e Campo Mourão. O jogador, inclusive, já esteve junto do técnico Cassiano Klein em 2017 no Joaçaba. E quem retornou ao elenco foi Hernandes. O ala atuou na Serpente Tricolor em 2017. Hernandes, de 32 anos, conhecido por marcar muitos gols, estava atuando pelo Taubaté. E tem passagens por Campo Mourão e Pato, onde foi campeão da Liga Nacional em 2018. A missão de Hernandes já está definida pelo clube. Ser o homem gol da equipe. Na primeira passagem pelo Tricolor, Hernandes marcou 23 gols no Campeonato Estadual.